O que eu tava falando? Meus molhos no começo não tinham nada de conservantes, zero. Aí o pessoal perguntava, como é que você faz um produto sem conservante? Acidez, tempero, sal, açúcar, tudo isso ajuda a equilibrar e aumentar a conservação. Tá vendo? Eu vou equilibrando. O tomate ainda tava pouco ácido, o tomate ainda tava marcando muito. O que eu vou fazer agora? Botar um pouco mais de sal.